11 horas e 47 minutos, Tribuna da Massa começando mais cedo. A polícia prende rapaz suspeito de traficar maconha. O repórter Iverson Vaz está chegando com os detalhes. A primeira notícia do programa. Vai lá! Augusto Ferreira Pereira, ele foi preso em flagrante no bairro Cajuru, acusado de tráfico de drogas. Foi durante um patrulhamento da equipe de Rony. Segundo informações da polícia, ao avistar este indivíduo em atitude suspeita, eles realizaram abordagem. No bolso, encontraram um invólucro com maconha. Questionado, ele falou que dentro da residência tinha mais. Escondido numa caixa dentro do guarda-roupa, a polícia aprendeu mais um quilo de maconha. Pelo que foi passado pelo usuário, ele é o vendedor, o fornecedor ali do local. A vida pregressa dele já foi checada pelos senhores, ele já consta com passagens pela polícia? É, ele tem passagens não pelo tráfico a princípio, mas por porte de arma ali e uma receptação. Dessa vez volta para a cadeia. Volta para a cadeia.